Agora a gente vai tocar a última, e a de a última de verdade Vamos pedir que a gente não conhece todo mundo, tá? Palmas pro Foca na guitarra Sorvete no baixo, diretamente do Paraná Felipe na bateria Rogério, guitarra e vocal E namorada Eu sou Angélica, muito obrigada Nós somos a banda The Hanks 15 anos de muita luta, muita história Obrigada por fazerem parte de tudo isso E a gente queria chamar uma pessoa que tem ajudado a gente de diversas formas Enfim, de uns tempos pra cá Virou um amigo próximo da banda E eu tenho cantado bastante com ele por aí também Vocês sempre devem me ver compartilhando Falando que eu vou cantar num outro lugar Que eu não vou citar Com o Rodrigo Novaes Palmas pro Rodrigo Porra Muito obrigada, viu, Raquel? Vale frisar que essa guitarra é o primeiro bem da banda O primeiro instrumento que tinha na banda De posse nossa, do sorvete Inclusive, o sorvete baixista Deixou de tocar guitarra pra tocar baixo É, na verdade, quando a gente começou a banda Lá na escola técnica O sorvete e o Rogério meio que ficavam falando Ah, quem vai tocar guitarra? Vamos meio que revezar Daí o Rogério meio que obrigou o menino A parar de tocar guitarra Pra começar a tocar baixo É verdade Entrega, intriga É verdade E, gente, o sorvete toca guitarra Aí ele aprendeu a tocar baixo Quem tocava a guitarra do sorvete Era o Foca, nem era eu Vambora São seis da manhã E ela mal pode levantar Pois eu sei, provavelmente Ela vai ter que encendar As dúvidas começam pela manhã E bate aquele medo de sair da cama Nada pode estar bem demais Praia do trono Deixa eu sei, provavelmente A pouco A pouco É s好的 Éations A pouco E internet Do Aечas Acheu Achea E Achea Bao Achea Achea Hari Confesso sua sombra é boa Dá uma peça de teatro Desentendimento pequeno Ela já tem o primeiro amor São tantas perguntas sem respostas Será que alguém ama? E nunca falta espaço pra uma cena A cena triste da rainha do drama Sempre a mesma coisa E a tristeza sempre encerra Busca a comadrena pra qualquer coisa Qual será o novo problema Tem agora vinte boas Quanto serão seus novos leitões Trae a rainha do drama Por que não é errado? Quem será o novo problema? Quem será o novo problema? Sempre o papel guardado Em qualquer história Pra rainha do drama O que será o novo problema? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.